E aí galera bruxos aqui pro mágica dessa vez seus Kikus sobrevivem aos desastres naturais de hoje de novo Ih meu deus hein, faz um desbilo, invadir uma área 51 e agora eles vão invadir também Ih rapaz, esse é o jogo que praticamente eu gosto, eu não tava jogando os blocs nesses dias aí Então voltei a jogar os blocs no jogo que eu gosto, no meu último lugar Esse aqui, mil, quero mudar um mil, pelo menos é legal né Pelo menos não ficar, tendo que, tá clicando na setinha pra mudar o negócio Pelo menos é bom, pegar a arma aqui pra me defender É machuquinha, vai Deixa eu ver que esse da hora, eu sei o que sabe Acabe de vadirar aqui Eita, eita Caramba velho, alguma coisa tá me dando dano Ah, uns bigu Caramba velho, tomei até susto Pera aí, deixa eu pegar esse recoil aqui Ah, nossa não deu Mas vou recuperar um pouco de vida aqui Que mano, desse jeito não dá velho, tomei dano do nada Vou recuperar toda a minha vida aqui Não deu pra comprar arma pra me defender, mas beleza Ih, rapaz, agora ferrou Tem que desviar O negócio vai cair, tem que desviar Ai, ai, eu vi Tô vendo, tô vendo Tô vendo os negócios Nossa senhora, que que isso? Fiquei cego aqui Nossa Que isso, que fundo é esse? É a casa ali né Tá Nossa, não dá pra olhar pra cima Senão tu fica cego Ui Meu Deus Ui Nossa, que eu do meu lado Negócio, como é que isso? Beleza, não posso ir pra baixo Senão eu deixo todo mundo cego Não posso olhar pra baixo Tá O negócio de visual Eu deixo Deixa o câmera mais uma Tá, aqui é outro negócio Vou tentar subir nessa porra aqui Vai Aqui é desastre É PICDOG Ih, rapaz Eu não tenho arma pra matar esse pato ruim Pato ruim Ah, ele ali, galera Ele ali Mate esse pato mal Bato mal de novo Esse pato ruim Mata ele, galera Essa trela Meu Deus O pato tá arrebentando tudo Que isso, meu Deus É isso, velho O pato desfio tudo Vai, galera Não tenho como matar esse pato Ele é muito ruim É um pato ruim Ainda não dá pra comprar shurikens É triste Realidade triste Não dá pra comprar shurikens Eita, frela Esse cara precisa de ajuda Deixa eu te ajudar Deixa eu ver se encostando essa coil aqui E te ajuda a curar Não, até ajuda Não ajuda em nada Ih, mine Mina Ih, ferrou Cuidado Uh Campo minado Tá Tem que tomar cuidado Cuidado, galera Tem mina por todo canto Aí Foi fácil Aí, agora posso comprar shurikens Uh Vou para, vou para, vou para Vou para Tá Que dia boa, hein Vou deixar aqui na minha mesa principal Deixa eu ver O que vai ser próximo aqui Estou pronto Estou pronto Pode vir Pode vir Pode vir Tô Tama Não, sai do céu Ah, agora tu não perde os itens Ah, agora tu não perde os itens Ah, meu deus, eles atualizaram isso Agora tu não perde os itens Ah, meu deus, eles atualizaram isso Agora tu não perde os itens Eu vou precisar ficar juntando tudo de novo para comprar os negócios Aí, o cara Depois de muito tempo Não lembro de Ah, filho Ele morreu Um nougam E depois Ele perde os itens Agora não Eles atualizavam Nossa senhora Ih, falou de manguinha Alguém vai ter que acertar ele Cadê? Cadê o balão? Nosso lindo Pega ele Vai, vai galera Manguinha para vocês Manguinha, manguinha Vambora Vambora Uhul Não era para a galera Pega Pega Acabou que não temos que fechar Que eu tirei as músicas Para não poder ouvir o copyright Eu já deixo as mãos ficar tiradas mesmo Depois eu desligo o vídeo com a bosta Mas a música é copyright O YouTube diz isso Opa Manguinha Manguinha Não estou pegando nada, mano Porque o mapa está escuro Não é para ver o filme Aqui no outro Não gosto de mapas escuro Não dá para chegar nada, mano Está lindo ali no meio Não dá para chegar O banco Eu acho que tem ali O mapa seria um branco Um branco Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão que caiu aqui? Meu Deus está caindo um monte de moeda velho Vou virar o tinfoquinha desse jeito Esse aqui Tem que criar esse coel Cadê o balão? Cadê o balão? Ele foi Quanta poeda Meu Deus Estou indo, galera Estou indo Vim, não para de roubar minha cometa Não pegue quase nada de moeda Deixa eu ver com a linha Quase nada Só setenta de moeda, mano Ai meu Deus, é, eu não quero uma obscura, eu não quero, deixa eu ver aí, aí vai ser o palácio do plástico, o mundo dos brinquedos, não é pra cuidar mais, tá, é forte, olha o cara do cara, olha o cara do cara pedindo pra reportar aqui, tá, o carinha entrou pro jogo, entrou, bora. Nossa, dois entraram agora, bora, o que tá alagado, a pergunta, é, eu vou mostrar a figura aqui já é só, é, bora, mano, teve uma queda de espaço aqui, eu tô com a internet ruim aí, alguém te serve? Caraca, eu posso, acho que eu posso fazer um episódio brincando com essa katana, galera. Que susto, essa lua aí, eu não preciso de antes, mas todo mundo que seja, eu subia, eu nunca via, eu tava jogando tanto antes de gravar, que eu ia saber que eu subia. Vamos lá, vamos ver galera, o que que vai vir aqui, o que que vai vir? E aí E aí E aí E aí E aí E aí meu deus galera olha isso ele fica brilhando meu deus olha só que ela eu quero fazer um negócio quando vier um negócio de lançar eu quero fazer um negócio de batalha nesse jogo deveria ser batalha toda hora senão a galera iria experimentar mas poderia ter o challenge assim e qual é o que eu quero saber aqui em cima no ponto alto agora sobe aqui agora não tem como não se ela tivesse a super gravity coil aí ia dar um pouco de jeito menina burra tem que ter subido tá iiii rapaz ok eu vi um negócio lá do eggman lá do sonic do eggman nossa que susto velho você tem que haver em mim esse negócio você tem que ficar ali de olho na rocha meu biu cai na força depois do céu vou ver lá e tem uma minhoca gigante aqui na rocha vai dar uma labia de metal de robô olha casinha legal que vocês tem ai galera deixa eu ver olha isso é uma grande coisa assim não 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 cadê e aí 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 olha esse negócio do céu esse negócio tem como sobreviver não e aí e aí a próxima diz assim vamos ver de 5 4 3 2 1 ah não pode ir para o chão não meu Deus tá tudo voando que que é isso que que tá acontecendo que isso que isso veio o tanto de caixa pulando me e os quatro caras pulo junto né eu queria que esse vídeo quebrar só para terminar o vídeo galera vamos batalhar com outro bota aqui eu tenho a katana e a shuriken vou me equipar acho que acho que o melhor mesmo seria essa questões de mais vão ver quem é o bo a Acabou! Ombra, bloco! Cadê tu? Andine maldita! Vem aqui ondine! Andine! O que é isso? Ajuda a passada também, ai, tá ficando ali, ela tá ficando ali, não foda em mim. Toma, toma, toma. Acho que o Ander Deu funciona com a da minha Katana. Tome! Uouou! Garateia! Agradecer com o meu filho. O cara reclamou. Ele foi com qualquer coisa, tá com uma ataque 47. cadê tu anda em covarde eu já ia acertar um monte de um monte de katana nela parece superman mano olha isso aqui ó vai ficar tomando com superman mano pera aí e agora a gente vai fazer o teste vai subir no ponto alto aqui galera só para não ir na unidade mesmo virar um superman ah não não destruam esse negócio por favor não destruam esse negócio aqui com um dois por favor ali na verdade só um depósito de dentro é tá lá nossa senhora então eu vou tentar aqui ó esse negócio aqui é isso galera espero que vocês tenham gostado esse aqui foi mais um vídeo